Olá, seja bem-vindo meu irmão, minha irmã, muito obrigado pela consideração de você estar acompanhando essa série Diário de um Médico Espírita. Hoje eu falarei do caso da morte do pai de Elizabeth Clubhouse. Elizabeth Clubhouse é uma psiquiatra, nasceu na Suíça, mas morava nos Estados Unidos e deixou um belo trabalho, um belo trabalho ela deixou, deixou que hoje é usado na psicologia, na psiquiatria as fases do ente terminal, é usado o trabalho dela. Mas ela era espiritualista, não entendia o espiritismo, ela não conhecia, mas era espiritualista. E ela, como trabalhava com doentes terminais, ela fica impressionada. O pai dela já havia doentes, ela começa a acompanhar o pai, porque ela fazia isso com tantos doentes, e principalmente o pai. E o pai tem uma hora que ele já está chegando próximo, e ela está próximo e vê o pai e começa a ter um diálogo com alguém invisível. Estava ali o pai no quarto e ele começa a ter um diálogo. E ele conversa, conversa um pouco e diz, ah, então o senhor vem me buscar porque chegou a minha hora, dia, então tá bom, o senhor está dizendo, eu vou, já estou cansado mesmo, ele já havia doente. E o pai parou e disse pra ela, meu pai está aqui. Eu conversei com ele, ele disse que veio me buscar. Então eu fiquei tão emocionado com esta conversa, que me deu uma sede intensa. Você dá um copo d'água. Elisabeth disse que pegou a água, levou pra ele, tomou, tomou e logo depois desencarnou. Então a Elisabeth chamou a atenção disso. No meio do espiritismo, é tão comum, nós sabemos isso, essa coisa é tão corriqueira. Vêm parentes, vêm amigos, vêm pessoas queridas, conhecer. Infelizmente tem gente também que vem gente, inimigos receberam, a depender de como foi a vida. Se foi a vida de maldade, de fazer estripulias ruins, com certeza não é bom. Se é um grande traficante, um pistoleiro, é um rei, uma autoridade muito sanguinária, com certeza a situação não é boa. Mas a Elisabeth, ela faz esse caminho e ela fica serena. Por isso que ela passava para os seus doentes, dizendo que a morte não era do jeito que eles pensavam. E ela fez o estudo, deixou um trabalho fantástico nessa área e esse trabalho dela serve de referência. A Elisabeth tem bastante livros sobre ela e nos livros dela dá para se aprender muita coisa, muita. Então ela não conta só esses casos, ela conta outros casos de outros doentes terminais, inclusive os estágios assim finais da pessoa, a pessoa que no momento final, quando já está passando, passa pelaquelas fases, a fase primeiro da negação, nega, não é verdade, é mentira, não é isso. Às vezes pega uma pessoa com uma doença, ó, está com uma doença incurável, lá, um câncer brabo, está com AIDS. A primeira reação da pessoa nega, não é verdade, é mentira, está errado, esse laboratório está errado, ele nega. Na segunda fase, ela observou que isso é comum em todos os doentes terminais, é verdade. Na segunda fase, é a fase da revolta. Ele fica revoltado, mas por que comigo? Por que aconteceu isso comigo? Ele fica nessa fase. A terceira fase, é a fase da barganha. A barganha, inclusive essa fase da barganha, é que muitos chefes religiosos aí abusam. Pega a pessoa na fragilidade, ah, você vem aqui, está doente, não tem cura. E ele faz barganha, que é normalmente a fase que você diz, ah, eu juro que nunca mais vou dar cheque sem fundo, juro que não vou mais trair, juro que não vou fazer mais isso. É a fase da barganha, que muitos usam nas religiões, às vezes para abusar. Naquela fase de fragilidade, ah, você dá oferta, faz isso, você vai conseguir. E a pessoa com a fragilidade faz tudo, que é uma covardia fazer isso. A quarta fase, é a fase que o sujeito silencia, se deprecia, ele fica, às vezes, depressivo. É aquela fase que o cara não quer ver ninguém, quer se isolar, que às vezes a pessoa diz aqui, olha, olha, meu teu parente, estão de longe, ah, não quero ver, ele quer ficar voltado. E a última fase, é a fase que você aceita o fato, aceita, fica muito mais fácil. Tem pessoas que demoram muito em cada fase, tem gente que passa rápido para a fase da aceitação. Aquilo que você não pode mudar, é melhor aceitar. O que você pode mudar, você tem que lutar. Mas tem coisas que você não pode mudar. É muito mais fácil a aceitação. Uma mãe perde um filho, é muito mais fácil aceitar. Porque você não vai poder mudar esse fato. Não vai poder mudar. Às vezes, uma separação, você não vai poder mudar. Você tem que aceitar. Então, a sabedoria. E a Elisabeth, ela estudou isso com tanta maestria. E o trabalho dela, hoje, é referência para muitos estudos dentro da psicologia, principalmente. Então, esse episódio do pai da Elisabeth, dá para a gente refletir e acontecer o que os espíritos falam. Normalmente, na maioria das vezes, no momento da morte, vem parentes, vem amigos, vem almas queridas lhe receber. E a mão de Deus nunca deixa ninguém sozinho. Às vezes, cada um de nós tem tantas almas queridas do outro lado, torcendo, desejando o bem. Tantos amigos do outro lado. Então, não tenha medo da morte, porque a morte é só física. O espírito não morre. Você é imortal. Você é imortal. Você é filho de Deus. Você tem um potencial imenso para trabalhar na tua imortalidade. Que Deus te guarde. Boa sorte. E até o próximo encontro nosso. E até o próximo encontro nosso.